Disto é que eu gosto. Três horas de música e palavras em português, com Rogério Batalha. Disto é que eu gosto. Hélia Martins, quem é o Tadeu Martins? Tadeu Martins é meu irmão, vem diretamente do Brasília para fazer a apresentação do livro. Conversas com o Yoga Urbano, com algumas palestras, aliás, 100 palestras, ou uma centena de palestras, que foi feita em vários sítios do Brasil, e agora vem apresentar o livro. Tadeu Martins, afinal, em que consiste o seu livro? O livro Conversas com o Yoga Urbano reúne 100 palestras sobre Yoga, sobre modo de viver, como ser feliz consigo mesmo, com os outros e com o mundo. São 100 palestras, que podem ser lidas numa sequência, ou que podem ser lidas de modo avulso, como se fosse um oráculo que a pessoa abrisse para saber do que ela fala. Como, por exemplo, abro agora e aqui diz, sou um PHD em mim mesmo. Desta forma, a pessoa pode abrir o livro e escolher um texto, que certamente será pequeno, porque todos eles são pequenos, e vai dedicar uma leitura a algo que vai incentivar o seu autoconhecimento e a sua maneira de se relacionar com os outros. Disto é que eu gosto.